O Felipe vive aqui perto de mim, nós temos uma relação de 10, 15 minutos de estrada, de carro, e falamos quase sempre, praticamente toda semana estamos a falar, é amigo de vir na minha casa, de eu ir na casa dele, as nossas famílias se adoram, e quando eu falo do Felipe eu tenho que ter um bocado de cuidado, porque é claro que eu vou puxar um pouco para o lado do meu amigo, independentemente de qualquer situação, todos sabem que o Felipe sempre foi um excelente profissional, e o Felipe mesmo com a sua idade já, para aquilo que é do futebol já também avançado, também gostava de trabalhar, gostava de trabalhar bastante, e também se cuidava, o Felipe ele teve a sua realização profissional, não só na Romênia, como dos lados, todos os lados que ele passou, e acredito que chega um certo tempo que nós só vamos, entre aspas, nos prejudicar, é a minha opinião. E não pôde ajudar mais o PT-CB? Não, não isso, não isso, eu acredito que talvez, pelas próprias circunstâncias, fez com que ele tomasse essa decisão de retornar para casa e deixar o futebol. Bom, acredito que não foi só isso, acredito que outras coisas poderiam estar passando, eu não entrei em conversas sobre... E pode pedir becar ali as declarações dele, né? Eu não sei, eu não entrei por aí, eu não, de maneira alguma, quero especular nada, mas eu não perguntei exatamente para ele qual foi o motivo dele sair do Estela.